Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edmundo da Frase Distribuidora. Hoje eu vim aqui conversar com um especialista, acho que bastante gente do Brasil já conhece. Estou com o Bruno, ele é especialista em iPhone, em Reparo em iPhone. É até legal estar conversando com ele, porque eu queria muito esse bate-papo, porque as pessoas procuram muito o Bruno, Sorocaba e todo o país, para fazer Reparo em placas de iPhone. Então eu vim aqui bater um papo com ele, ver como é que foi o começo, onde tudo se iniciou. Eu lembro que eu conheci o Bruno em 2014, quando ele veio de IEP, passou lá na minha loja, quando era em Fornive ainda, e ele falou para mim assim, Edmundo, estou chegando na cidade agora, eu vim para cá, estou numa experiência nova na região, eu trabalho com software, se você souber aí quem está precisando, se você precisar também. Na hora eu confesso que eu não botei muita fé, porque a gente fica meio assim, o cara vem de fora e tal, mas enfim, a gente acabou conhecendo o trabalho dele, ele acabou indicando bastante ele, não só eu, como muitos outros lojistas foram indicando, indicando, o trabalho dele foi crescendo, ele foi melhorando, ele foi aprendendo, estudou muito, e hoje ele é especialista em iPhone, eu acredito que nem deixa mais com software, né? Só de iPhone se precisar. Quando precisa, né? Então, prazer, pra mim também é bom, gostei muito dessa proposta, foi uma alegria poder, às vezes, compartilhar a experiência que a gente já teve. Então, antes mesmo de morar em Sorocaba, já tinha uma experiência com telefone, já trabalhava com isso, já prestava serviços para outras cidades na região que eu morava. Então, que eu estou em Sorocaba hoje tem cinco anos. E no começo, eu tinha muito medo, porque eu comecei a namorar, e aí eu vim pra cá pra casar, entendeu? E eu lembro que minha sogra ficava preocupada, né? Se eu ia conseguir manter minha casa, minha família, arrumando telefone, achava assim, ficar desesperado, né? Eu entendi a preocupação dela e falava pra ela que se fosse preciso, eu não tinha modéstia de aceitar um outro emprego, porque eu não tinha outra profissão, a minha profissão era essa. Então, eu falei pra ela que, ó, vou tentar mexer com o celular. Se eu ver que não dá certo, as coisas não vão bem, aí eu procuro outro emprego, mando um currículo, faço alguma outra coisa. Mas lá dentro, já tinha certeza daquela lá. É, eu ia tentar, pelo menos, né? Se a série deu certo ou não, não sei. Mas foi muito bom a experiência, foi muito gratificante. Não foi fácil. Como você falou, eu fui, eu ia de porta em porta e ia oferecendo. Eu fazia software e solda. Alguns já faziam troca de conector, botão, mas quem não fazia, eu fazia. Eu não tinha loja, então eu ia de porta em porta, fazia um trajeto pro centro de carro, ia pegando, voltava a fazer em casa. No outro dia, voltava entregando e recebendo. E foi assim. E desde o primeiro mês já deu certo, assim, muito certo. Então, graças a Jeová, foi muito bom. E aí foi só aumentando. Recebeu uma oportunidade também no iPhone Max, né? Ele me ofereceu um espaço pra trabalhar. Falei assim, ó Bruno, o que eu posso dizer pra você? Eu tenho essa mesa aqui. Se você quiser trabalhar aqui, a mesa tá aqui. Você faz seu serviço. Sim. E... Tipo, você nunca teve loja, na verdade. Você trabalhou no nosso espaço, você... Prestei serviço. Você teve uma porta aberta e falou, não, aqui é o meu lugar de trabalho. Não, loja comercial não. Certo. Bom, trabalhei na iPhone Max, no Panorâmico, muitos me conhecem de lá, me conheceram lá. Prestei serviço pra concerto smart pra muitas outras lojas da cidade, né? Mas que eu fiquei mesmo assim, foi na iPhone Max e na concerto smart não sei. Então, a gente vai prestar pra concerto smart ou não? Muito pouco agora. Trocaram os donos que eram amigos meus, eles venderam a franquia aqui. Aí, depois disso, a gente acabou perdendo aquele tráfego comercial. Isso. Mas foi muito difícil. Mas, assim, tive muitas experiências, algumas boas, outras... A gente teve algumas perdas também, que faz parte, mas acaba... Se não perder não tem graça, né? A gente aprende perdendo, né? Acabou aprendendo, né? Tive aderições, né? Mas, graças a Deus, hoje já consegui montar, montei a minha empresa, né? Criou uma vida mais tranquila, ter oportunidade, um privilégio de trabalhar aqui. Criou a vida pra cá, sossegada. Tudo de boa, tudo em marcha lenta. Aí, vim pra cá aquela correria, né? Eu gostava pra ir pro shopping, só pra chegar no serviço eu gostava 40 minutos. Aí, era mais 40 pra voltar. Isso em dias bons, né? Sem trânsito. Aí, eu fiquei pensando. Quanto tempo da minha vida eu tô perdendo no trânsito? Se colocar logo no tempo, né? Poxa, eu ia passar anos no trânsito, gastando pra ir e voltar. Aí, eu não precisava, né? Como eu já tinha meus clientes, eles me procuravam lá. Assim, ah, vou tentar trabalhar em casa. Se der certo, vai ser bom. E deu certo. Deu certo. Tá aí até hoje. Então, até hoje, um pouquinho vai andando. Bruno, e quanto você estudou pra chegar nesse patamar de conhecimento, nesse nível de conhecimento? Que hoje fala assim, microsoldagem. Você até comentou comigo um dia lá. Não tô nem colocando muito trabalho no Instagram. Quando eu coloco, vem muito serviço, eu não dou conta de fazer, né? Essa é a realidade mesmo. Então, assim, hoje, no mercado hoje, já tem bastante... Tá fomentado o mercado, né? O time do negócio, acho que já até tá passando. Então, quem entrar agora, vai pegar o fim dessa onda, né? De microsoldagem. Quem entrou um tempo atrás, tá melhor hoje estabelecido. Mas essa pergunta é uma pergunta interessante, porque muitos me fazem. Quanto eu estudei, né? Isso é relativo. Eu nunca parei pra contabilizar as horas que eu passei na internet. Porque eu, há seis anos atrás, eu fiz um curso básico de manutenção em telefone. Eu tinha 18 pra 19 anos, eu fiz um curso de uma semana pra consertar telefone. Esse curso básico, lá em Assis, eu lembro, eu fiz esse curso. E depois disso, depois daquele dia que eu peguei isso como profissão, eu continuei estudando. Então, eu nunca parei de estudar. Eu sempre pensava assim, eu trabalho por conta, mas eu tenho o meu horário. Então, o meu horário, assim, é das nove, das oito da manhã até as cinco da tarde, seis da tarde. Durante essa horária, eu vou trabalhar. Ah, eu não tenho celular pra arrumar, mas eu vou trabalhar. Então, eu comecei a estudar empreendedorismo, comecei a estudar, estudei um pouco de inglês, estudei software, solda, desde VGA, SMD, estudei lá na minha cidade. Então, assim, sempre fui estudando. Eu colocava assim, nesse horário eu vou trabalhar. Se tem serviço ou não, é relativo. Nesse período, eu vou trabalhar. E fui aprendendo. Essa área que eu tô hoje, eu estudei tudo sozinho. Tudo que eu aprendi foi... Autodidato. Fui nessa parte de solda, eu sempre fui autodidato no sentido de pesquisar, de ler, de estudar, de ver. Você nunca foi numa escola especializada, né? Você foi acompanhando vídeos e buscando conhecimento. Aprendendo. Se perguntando, porque assim, às vezes, esse de ver vídeo é interessante. Eu tenho alguns amigos que fazem muitos vídeos no YouTube. E muitos técnicos acham que lá é a melhor escola. É, eu concordo que realmente tem muito conhecimento no YouTube. Eu aprendi bastante no YouTube. Todo mundo aprendeu muito no YouTube. Só que a grande questão é que a gente não deve se contentar só com isso. Porque assim, às vezes, por exemplo, que eu uso como exemplo quando eu converso com amigos nessa área, né? Ah, vamos trabalhar com solda e eu uso 60 de ar, vazão de ar e 400 de calor. Tudo bem, ele usa isso. Mas aí, em vez de eu pegar e imitar ele, eu pensei, mas por que ele usa isso? Por que ele colocou 400 na sensação dele? Ah, eu vou pesquisar. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? E isso faz você aprender muito mais. O porquê das coisas, né? Isso. Então, por que? Ah, eu fiz isso. Mas tá bom, tudo bem. Entenda o que você fez. Legal que funcionou. Pode ser que o meu também seja isso. Mas por que você fez isso? Aí, se questionar isso, me ajudou a crescer muito. Então, eu aprendi muitas coisas isso. Tinha até... Tive experiências de outros professores que dão curso e me perguntaram, mas como você fez aquilo? Como você conseguiu aquilo? Como chegou nessa conclusão? Ah, eu dou uma explicada básica e incentivo. Ó, dá pra você pesquisar essa lida eletrônica, pesquisa isso aqui, esse material, pesquisa isso, que você vai descobrir o porquê que eu não descobri. Meu, o Leandro da SP, que ele fala bastante, né? Quando ele deu algumas aulas pra gente na escola já, ele fala pros alunos, fala, meu, você tem que sentir a máquina, tem que ter a pegada da máquina, sentir a temperatura que é boa pra vocês. Você pode trabalhar de 100 graus a 500 graus. Aí vai depender do jeito que você quer trabalhar. Depende que ele coloca em 400, mas ele quer fazer serviço rápido. E a placa aguenta isso aí. Isso. Aí tem placa que vai aumentar 250, 350, e vai levar mais tempo. Então, tudo conforme o tempo, conforme a experiência que você tem com a máquina. Às vezes, assim, é interessante esse ponto, né? Que aí as pessoas divulgam filosofias, né? Ah, aquele técnico, aquele professor trabalha assim, aquele dedo trabalha assim. Então, a pessoa tenta imitar, né? Mas eu não. Alguns me perguntam, qual temperatura você usa? Ah, é relativo. Tem dia que eu tô com a mão boa, eu vou falar um pouquinho mais ciente. Tô com a mão ruim, eu sei. Eu sei por que eu coloquei aquela temperatura. Esse que é o detalhe, né? Como eu sei o porquê aquela temperatura, porquê aquela forma, ou porquê aquele fluxo, porquê aquele estanho, tudo faz diferença. Então, aí, como eu sei o porquê das coisas, aí eu consigo tomar a decisão de acordo com a minha mão naquele dia, se tá treinando ou não, de acordo com o aparelho, se foi mexido ou não. Depende, tem muitas coisas envolvidas, né? Tem muitas outras experiências pra chegar nessa decisão. Pra chegar e colocar assim, só pra colocar e acabou, aí ali não vai dar certo. No começo, você perde um tempo pesquisando. Você perde lá, talvez, algumas horas, alguns dias aprendendo. Então, você pega, se pergunta, se questione, e aí, depois de um tempo, você vê que fica muito mais prático, muito mais rápido. Tem serviços que eu pego, não é engraçado, às vezes o pessoal morre de medo de curto na placa, né? O pessoal vê curto na placa e fica desesperado. porque viu tudo que tinha no YouTube, todos os capacitores que tiraram, tudo tirou também, e continuam funcionando. Esses dias, você recebeu um, bem de longe, né? Todos os capacitores, componentes daquela, a gente tinha que se tirar. Ela tirou todos eles, foi tirando um por um, acho que ele é treinamento, sabe? Pra resolver. É, certo. E justo, e justo, o que não, o que estava em curto, ele não tirou. Deu azar de não ser ele. Tipo assim, de centro. Você pegou no primeiro. No último, ele, é, peguei assim, pá, tirei, monta, tá pronto. Então, é relativo. O tempo que eu perdi estudando, hoje eu vejo os resultados, entendeu? Com certeza. E você também falou, acho que você comentou como ele tá ali, um serviço que tá de fora do país pra você? Aconteceu já, eu não cheguei a pegar, né? Mas já aconteceu já. Composta de fora do Brasil. É, pessoas mandarem, já, atendi clientes do Paraguai. Tipo, revendedores de iPhone que vendeu no Brasil. Você viu, pô? Que chique. Quem diria lá de abelha? Cara, saiu lá do interior, da beira da represa lá, que invadiu a cidade, né, uma parte da estrada. Hoje tá atendendo o Brasil todo. Tava na roça, vida sossegada. Tranquilo. E tá aqui como referência hoje, né, no país, em questão de placa pra iPhone. Lógico que ele não é o único. Sim. É, mas tem muitas referências, mas o Bruno é uma das referências que tá bem próximo da gente, é uma realidade bem próxima. E eu quis fazer esse bate-papo porque eu tô mostrando, eu quero mostrar pro nosso pessoal que tá próximo da gente aqui, que tem pessoas muito próximas da gente que começou, é, não do nada, começou pequeno. Começou pequeno e cresceu, né, hoje o Bruno tá aí no mercado, tá mostrando pra que veio, né, hoje ele consegue escolher os clientes que ele quer atender, de repente ele não te atendeu ainda, né, é porque ou não deu tempo, ou porque você ia mexer no aparelho todinho, fuçou tudo e trouxe pra ele. Cara, não adianta. Não é assim que funciona. Né, você vai trazer sua bucha só, aquele negócio que não tem mais jeito, de repente não resolve, só que você tem que estar disposto a pagar o preço. E a gente comentou agora há pouco, né, que a gente, eu prefiro, meu serviço, hoje eu prefiro que ele veja a minha empresa como referência de bom serviço. Solução. É, não referência de bom preço. Sim. Então, às vezes, dá pra atingir as duas coisas. O preço é bom quando é bom pros dois lados também, né. Então, assim, às vezes o serviço que a micro-studagem faz é um pouco mais caro que a maioria. Às vezes é, mas é pelo cuidado que a gente tem, pela garantia que a gente dá. Então, tem todos esses diferenciais. Todo o seu trabalho tem nota fiscal? Tudo, a gente remite nota, a gente tem todos os impostos, tudo o que é. A lei manda, desde os funcionários, desde o trabalho, até a segurança do trabalho a gente tem, a política de segurança do trabalho. Então, assim, a gente tenta fazer tudo certo, porque, assim, eu prefiro ganhar menos e ganhar tranquilo do que querer ganhar muito e ter preocupação com fiscalização, com indenização pra funcionário, com, às vezes, funcionário insatisfeito com a empresa. Então, assim, a gente não, eu vejo assim, a gente hoje tá num nível muito bom. Então, a gente tá num patamar, assim, numa realidade muito boa, a empresa como um todo. Não vejo eu, a empresa como um todo tá bem, não falo que é a maior empresa da cidade, do Brasil, do país, nem me vejo como o melhor técnico. Sempre vai ter alguém na frente, sempre, sempre, sempre. A gente nunca vai ser o melhor, pode ter certeza disso. E, às vezes, vai ter ocasiões em que eu vou ser melhor que muita gente em algumas coisas. Algo que eu achei interessante, assim, a gente sempre vai ter razões pra ter ciúme de alguém. Então, sempre alguém vai ser melhor em alguma coisa. Sempre. Às vezes, é levantando peso. Eu levanto 100 quilos, eu levanto 150. Oi. O que adianta? Agora, um franzinho, consegue levantar mais. O Bruno falou de empresa, desculpa, ele falou de empresa. Pra quem não sabe, o Bruno não trabalha sozinha, ele tem uma equipe que trabalha com ele também. Sim. São ele, a esposa dele, o cunhado dele e a cunhada, né? Uma empresa familiar que tem dado certo, eu falo muito nas minhas aulas que eu não recomendo trabalhar com família, mas a dele tem dado certo, graças a Deus, conheci um pessoal aqui, muito gente boa no escritório dele. E ele tem um cunhado que faz a parte só de montagem, desmontagem dos aparelhos e ele faz a parte, é o analizer, né? Você já é analizer e reparador também. Faz, aí eu devolvo pra ele pra que ele faça os testes finais, conclua e me passa com a minha cunhada que faz o atendimento, né? O grosso do atendimento e o teste. O teste entrega é com ela. Certo. Minha esposa faz fiscal e financeiro, aí o dela é mais flexível nos horários, faz horários alternados, às vezes trabalha em casa, às vezes trabalha aqui e eu faço a parte interna de fazer o serviço, fazer o serviço mesmo que me faz. Mas a sua esposa trabalha lá na sua casa? Às vezes, é. Às vezes ela vem aqui, tem a mesa dela aqui. É. A minha casa lá aqui, né? Ela, às vezes ela vem aqui, trabalha aqui, mas a dela é mais flexível. Ela faz a parte financeira, que é pagar as contas pessoais nossas e da empresa. E também a parte fiscal, que é essa parte, assim, de emissão de notas, entrada de notas, quem faz é ela. Não me preocupo mais com isso. Deixa eu na mão dela. Ela faz, ela cuida bem, então deixa eu na mão dela. Pessoal, a gente conversando, tá analisado, batendo papo aqui, mas vem na minha mente de novo, mais uma coisa que eu sempre falo, já fiz até um vídeo falando sobre isso, é organização da empresa, né? Tem que organizar, a empresa tem que ser organizada. Não dá pra você trabalhar sem se organizar, estruturar. A gente falando aqui de trabalhar em casa e tal, a gente pensa que, ah, vou trabalhar em casa mais sossegado, mais tranquilo. Não precisa ser igual a uma empresa, realmente é. Tem que ser igual a uma empresa. Você não vê a organização que é a estrutura que tem? Tem funcionário pra atendimento, montagem e desmontagem, parte do financeiro, do fiscal. Tem a parte do Bruno, que é a parte da mão de obra. Então, tem todos os setores dentro de uma empresa. Não é porque é em casa que não é uma empresa setorizada. E pode ser da menor empresa, a maior empresa. Se não tiver organização, não funciona. E eu tava falando com o Bruno antes aqui, também, da gente começar a gravar, na questão de financeira, né? Falei, Bruno, dá dinheiro? Tá, realmente dá dinheiro, mas o negócio não é trabalhar pelo dinheiro. O negócio é trabalhar por satisfação pessoal. Aí o pessoal olha a gente, já tem uma caminhada, já andou um pouco, e fala, ah, pra vocês é fácil falar, né? Vocês ainda não dependem só do trabalho pra ganhar dinheiro. Sim, a gente depende sim. Mas quando a gente trabalha só pelo dinheiro, a gente não vê resultado. A gente só quer ver o dinheiro e não vê resultado. A vida útil é curta. A gente tem que trabalhar por satisfação. Pra gente poder ter um final de semana mais tranquilo. Pra gente poder passear com a família, poder desfrutar. Então, não é só ganhar dinheiro. Nós queremos paz, queremos sossego. Nós queremos ter tranquilidade. E, cara, o que o Bruno falou, a gente vai limando. A gente vai escolhendo quem a gente quer trabalhar ou não. Hoje, eu indico muito clientes pra minha concorrência. Fala, ó, fulano lá vem, fulano lá tem. E o Bruno falou também, cara, às vezes eu não quero atender determinados clientes, porque pra mim não compensa. É muita dor de cabeça. Eu prefiro pegar menos serviço e garantir que eu tô fazendo, fazer o melhor que eu posso fazer, né? Entregar o melhor que a minha empresa pode entregar. E nisso que torna a empresa referência. Não é a empresa que atende todo mundo. Quanto mais você atende, mais dor de cabeça você tem. Procura atender o máximo de clientes bons possíveis. Isso que é o objetivo. E não foca no dinheiro. Eu sempre falo, não foca no dinheiro. Dinheiro é o mal do mundo. É muito bom pra gente, mas é o mal do mundo. Tem que saber, tem um conceito equilibrado, né? Eu lembrei de uns contando agora, né? Eu lembrei de uma história que eu ouvi uma vez. De um senhorzinho que morava na beira da praia. Tava lá sentado embaixo de um coqueiro, de boa, tranquilinho na praia. E chegou os caras da cidade grande de São Paulo, sabe? Tava lá passeando no interior. E descobriu que esse senhor, ele trabalhava fazendo viagem de barco. Os turistas chegavam lá, ele pegava o barquinho dele e levava os turistas pra dar uma volta no rio lá, né? Beleza, era o trabalho dele. E naquele momento ele tava ali de boa, sossegado, tranquilinho. Aí chegou lá os paulistas, né? Ó, vamos lá fazer um passeio? Vamos fazer um passeio. Aí foram passear, né? E aí o cara da cidade grande começou a perceber, né? Que aquilo era um baita negócio, né? Assim, poxa, o cara, o senhor daqui, ó, não gasta nada porque o barco é só remar, não tem custo, assim, elevado, combustível, nada. Super tranquilo, dá pra fazer umas viagens, oito, dez viagens no dia, ganha mó dinheiro, né? Aí passearam, fizeram passeio na volta. Estudando o negócio dele. É, tem aquela visão que o empreendedor tem, né? Deu o negócio, já imagina como que vai ser. Aí na volta ele começou a falar com o senhorzinho, né? Falei assim, ó, o senhor já pensou, assim, em aumentar o negócio do senhor, trabalhar mais, em vez do senhor ficar lá tranquilo, o senhor pode fazer, em vez de duas viagens por dia, como o senhor faz, faz umas oito, dez, porque o senhor vai fazer isso, assim, vai fazer isso 30 anos, e daqui uns 30 anos o senhor vai estar mais tranquilo. Aí o senhorzinho pensa, ó, é, daqui é uma boa ideia, mas por que eu vou fazer isso? Ah, não, porque o senhor vai querer bastante dinheiro. Falei, ó, mas por que eu quero bastante dinheiro? Ah, pra você ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, pra algum dia você sentar embaixo de um coqueiro, ficar de boa, descansando na sombra. Já entendeu, né? Já entendeu, então é mais ou menos isso mesmo. Não adianta você querer fazer, né, as coisas da correria, da loucura. Vai devagar, vai de boa. Isso, porque às vezes, as coisas boas da vida, né, aproveitar a vida, a família, a gente não tem que esperar comprar uma casa pra fazer isso, não tem que esperar comprar um carro do ano pra poder passear com a família, aproveite as coisas importantes da vida, porque pode ser, quem sabe, uma nossa manhã, né, pode ser que quando você tiver com dinheiro no banco pra comprar uma casa, você não tenha saúde pra aproveitar. Ou lá, quando eu comprei o carro do ano, a sua esposa não tá bem pra passear. Então aproveite, não que você vai sair gastando, queimando dinheiro, né? Eu não faço isso, a gente é bem controlado, a gente economiza. Mas eu vejo que a gente é uma pessoa, a gente é uma empresa bem sucedida nesse sentido, que a gente consegue trabalhar, faz um bom trabalho, a gente trabalha alegre, contente. Claro que tem dias ruins, todo mundo tem. Um dia estressante, às vezes algo deu errado, às vezes você não tá bem naquele dia, isso que tem, todo mundo tem. Só que a gente consegue, eu consigo desligar. Eu acabo sexta-feira, acabo segunda-noite, terça-noite, eu acabo aqui, eu vou cozinhar, eu gosto de cozinhar, vou passear com a minha esposa, só andar, a gente recebe visita, a gente vai viajar. Ó, o Masterchef futuramente, hein? Ó, sim, com certeza. Ó, o Bruno do Masterchef. É, né? Só, só Rob, só. Mas eu gosto, entendeu? Eu gosto de ter gente em casa, de vida da família. Então assim, eu aproveito. Eu trabalho bastante, a gente faz bastante coisa, mas o que eu fico mais feliz, da mais satisfação é isso, de poder usufruir. Usufruir a família, usufruir os amigos, passear, se divertir. Saber fazer o dinheiro em prol do bem, né? Sim, ajudar quem tá perto, porque eu penso assim, né? Eu vou ajudar quem tá perto de mim, porque eu não sei o amanhã, vai que eu preciso de ajuda um dia? Pensa se eu fui uma pessoa egoísta. Só ninguém faz nada, né? Não, não. Só ninguém faz nada. Tem aqueles que tem dinheiro, mas são gananciosos, egoístas, não dá nada pra ninguém. Não dá uma bala pra quem que precisa, e pode dar. Com certeza. Então, isso faz diferença. Um dia pode ser eu, eu tenho que ser modesto de mim, que um dia pode ser eu. E eu espero que, um dia, se eu precisar de Deus, e os amigos cuidam de mim, né? Como é isso? Espero não precisar, né? Espero não precisar, mas se eu precisar... Você falou duas coisas aí que eu achei interessante. Você falou que gosta de cozinhar, né? Gosto de cozinhar. Não sei se você assiste Masterchef, mas eu uso a filosofia do Fogasa, né? Menos é mais. Menos é mais. E falando lá, menos é mais, menos é mais. O Bruno tá usando essa filosofia. Ele falou outra coisa também, né? Na questão de, ah, alguém me ajudado, a gente não é sozinho. É a filosofia de Cristo também, né? Nem Cristo andava sozinho. Ele tinha os 12 apóstolos, mais todo mundo que rodeava ele. Porque mesmo ele sendo quem era, tendo todo aquele poder, né? Que ele tinha, ele sozinho não conseguia nada. Sempre vai ter que ter alguém pra te rodear, pra te ajudar. E você tem que valorizar. Sempre valorizar quem tá próximo. Ser grato, né? Ser gratidão. Eu, por exemplo, aquele oportunidade que você me deu na sua loja, eu reconheço, eu acredito muito. Eu não posso ser ingrado e reconhecer que você um dia não me ajudou. Igual foi na loja, eu trabalhei no choque. Eu não sei, a gente ficou meio assim no começo, não faz coisa. É. O cara tá aí, tá na batalha dele. Tá trabalhando, tá comendo atrás. E a gente viu a trajetória do Bruno. Viu que ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Falei, caramba, cara. E toda vez que eu falo pro lado do Bruno, eu falo pra você, eu lembro quando ele foi na minha loja. Eu não fico comigo agora. Eu falo, pelo menos, né? Eu lembro que ele foi na minha loja quando ele chegou, que era mais próximo até, por sinal. Sim. Foi lá falar pra mim do serviço dele, né? E tal. E o cara cresceu pra caramba. E não só eu, mas muita gente indicou ele. Assim como nós indicamos também o Nivaldinha, né? Não foi só a gente. O trabalho dele foi crescendo. Fala por ele. Fala por ele, exatamente. Eu posso falar o seu nome. Mas, de repente, você vai lá e não representa. Não mostra o nome que eu falei e vale a pena. Mas o Bruno, não. Ele falou e mostrou que valeu a pena. E hoje tá aí, tá onde estamos, né? Eu tô aqui no escritório dele, que é muito legal. Ele falou que tá meio balbuçado, mas esse aqui tá muito bem organizado. Tem muita coisa melhor aí por aí. Ah, não. Tem que dar uma ajeitada. Eu pensei assim, sempre dá pra fazer o melhor. Não é a nossa meta, assim, todo dia lutar por isso. Mas se a gente puder fazer sempre o nosso melhor, eu sempre incentivo eu, em trabalhar comigo, sempre fazer o nosso melhor. Não, faz o nosso melhor. Às vezes vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vale a pena. Com certeza. Tem que estar organizado, né? Tem que estar organizado. Bruno, pra gente ir finalizando já, né? Eu nunca finalizo quando eu vou finalizar. Vamos ir finalizando. O que você tem pra deixar de... Uma dica rápida, assim. Não na questão de conserto, mas na questão de ir pro empreendedor. O cara que tá querendo começar agora no ramo do celular, ou em qualquer outro ramo. O que você pode dizer pra esse cara? O que ele tem que fazer pra talvez que dê certo? Ou o que você fez que vai dar certo? É uma boa pergunta também. Tem ainda bastante coisa que a gente pode compartilhar. Você falou, né? Eu sou novo ainda, você não sabe ainda, eu sou novo. Eu sou casado já, já foi um tempo, mas eu tenho 25 anos agora. Então, assim, não sou a pessoa mais experiente que você vai encontrar. Mas, assim, a gente já foi aprendendo. A gente aprende dos erros, dos acertos, né? Tem muita coisa que eu poderia falar, assim, ó. Pra mim funcionou, vai funcionar pra você também. Mas entra naquela questão do início que a gente conversou. Sempre tem um motivo. Tem um porquê. Então, não falar pra você assim, ó. Pega seu dinheiro aí, investe lá na Petrobras, porque o FIs deu certo. Não, tem que entender o porquê deu certo, o que levou a fazer isso, né? Então... A estratégia que você usou, né? O porquê das coisas. O que eu recomendo, né? Pra quem tá, que vai começar nessa área. Ah, eu quero trabalhar igual o Bruno trabalha. Igual você falou, o Limbaldo trabalha. Que é arrumando placas mais difíceis. Ah, eu quero mexer com o celular. Eu quero vender paçoquinha. Não importa o que você vai fazer. Algo que eu sempre incentivo é que você sempre trabalhe, goste do seu trabalho. Ah, mas meu trabalho é sujo. Meu trabalho não é assentado. Meu trabalho é pesado. Mesmo assim, goste do seu trabalho. Por que eu falo isso? Pense no resultado do seu trabalho. Ah, às vezes vai ser oportunidade que você não vai ter a oportunidade ou o privilégio, a gente pode chamar assim, de trabalhar num local agradável, num local tranquilo. Às vezes acontece, são situações na vida. Eu já trabalhei limpando quintal, já trabalhei carpina, já trabalhei limpando um caixa d'água, condicionado, fiz de tudo na vida. Mas eu gostava do trabalho. Mas o que levava eu a gostar do trabalho? Eu sempre vi o resultado do trabalho. Então naquela época, eu era novo, eu era menor ainda. E a cidade era pequena e meu pai era muito pobre. Então assim, o que eu trabalhava, eu podia comprar um sapato pra mim, eu podia comprar o que eu gostava de comer, podia sair. Então eu pensava no resultado. E isso fazia eu gostar do meu trabalho. Hoje, no que eu penso? Hoje, o meu trabalho cuida da minha família, me dá o necessário, me possibilita ajudar outros, me ajuda também a servir a Deus. Então assim, eu penso no resultado. Tem dias que eu tô com de saco cheio. Tô estressado, cara. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Não quero ver telefone na minha frente. Dica, eu não quero ver. Só que assim... Você vai conseguir isso já. É, Luan. Me atendo, né? Sabe? Eu esqueço o telefone. Eu não gosto. Às vezes eu não gosto. Só que assim, quando eu tô trabalhando, eu tento ter um conceito positivo nesse sentido. De que eu gosto do meu trabalho. Eu penso no resultado. Às vezes não é o trabalho ideal. Mas pense no que ele te proporciona. Ele pode te dar uma estabilidade financeira. Pode cuidar de quem você ama. Cuida de você mesmo. Então essa é uma das sugestões que eu dou. Sempre goste do seu trabalho. Independente de qual seja. Aí tem muita gente que tá iniciando na área de telefone esperando ganhar um rio de dinheiro. Isso é um laço também. Porque o dinheiro não traz tudo. E muitas pessoas que eu conheço, algumas pessoalmente. Eu tive contato com pessoas que são muito ricas. Mas muito ricas mesmo. Só que não são felizes. Eu vejo que hoje eu não tenho nem um por cento que eles têm de dinheiro. Mas tenho uma vida muito mais feliz. Porque eu tenho família. Tenho uma casa. Tenho saúde. Tenho amigos. Tenho um lar também. Tenho um lar. Não é só ter uma casa. O cara tem uma casa, mas eu tenho um lar. Não tem paz em casa. Não tem paz. Então assim. Eu vejo que eu sou uma pessoa bem sucedida nesse sentido. Porque a gente tem essas coisas que tem real valor. O fato de ter ou não dinheiro é relativo. Você pode ter hoje, amanhã o real despendo. Ou você não tem mais nada. Você tem lá 100 milhões de investidos em um dólar. Amanhã o dólar despendo. Acabou. Então assim. Isso é relativo. Então outro conselho é que sempre se certifique do que é mais importante. Até o texto do Lucas. Fala isso. É. Pesa, né? Então isso vale a pena. O que é mais importante? Minha família? Dinheiro. Dinheiro? Amigos. Então preze. Pese isso. E tome decisões conscientes pensando nisso. Você fala o texto bíblico? Eu aproveito e fala. É. Filipenses 1.10. Certifique-se do que é mais importante. Tem vários que falam, mas um deles é esse. Com certeza. Gente, esse aqui é o Bruno também para a soldagem. Um prazer, viu? Um prazer estar com ele aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, senhor. Foi bom. É a gente gostoso também, né? Poder compartilhar um pouquinho. Espero que, assim como observar outros no começo me ajudou, que essa conversa ajude outros também. Sei que é pouco, mas se puder ser um pouquinho de ajuda já é o suficiente. Talvez esse é o nosso foco, nosso objetivo, né? Trazer a experiência de quem já tem uma carreira trilhada e que está rumo ao sucesso, que nem sempre é dinheiro. Sucesso, às vezes, é paz. E mostrar para vocês que é possível, que dá para ser melhor, que não pode continuar a jeito que está, que não tem como ser como é. Você viver naquela vida morta, naquela mesmice, tem que ir para frente. Tem que ser igual o tiozinho da barquinha. Do coqueiro, né? Do coqueiro. Tem que trabalhar, acho. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem. Não tem jeito. Mas pode ir ao menos tranquilo. Da melhor maneira possível. É, com certeza. Nós vamos ter que ralar muito no começo. É a noite sem dormir. É acordar cedo e dormir muito tarde. É não comer as melhores comidas que a gente quer comer. Não poder fazer os melhores passeios, melhores viagens. Mas vai chegar uma hora que vai dar certo. Aí você vai estar tranquilo. Vai estar sossegado. Galera, eu vou pedir para o Bruno deixar uma dica para a gente postar também no canal. Para vocês aprenderem com um dos melhores. Com um especialista. Espero que tenha preparado a dica top aqui para nós. Beleza? E eu fico por aqui. E até a próxima. Valeu.